Quem gostou do camarote do Pia daí? É a cachaça à vontade? É a cachaça à vontade? Tá vendo aquela morena ali? Tá vendo aquela morena? Tá vendo essa morena? Ela bebe, fuma e fode Tá vendo aquela lourinha ali? Ela bebe, fuma e fode Tá vendo aquela negona ali? Ela bebe, fuma e fode Sexo no camarote Sexo no camarote Sexo no camarote Vero Saca me falou que a firma é forte Né, Vero Saca? Tá vendo aquela morena ali do canto? Ela bebe, fuma e fode Tá vendo a lourinha do outro canto cá? Ela bebe, fuma Tá vendo a negona ali do meio? Ela bebe, fuma e fode Sexo no camarote Sexo no camarote Esse CD lá bateu em tudo que é paredão, Batella Sexo no camarote Pra que essa foto, bebê? Pra que essa foto, mãe? Essa porra me excita Mais tarde em casa vai bater Mais tarde em casa vai bater Pra que essa foto, essa porra me excita? Pra que essa foto, negona? Essa porra me excita Mais tarde em casa vai bater uma ciririca Mais tarde em casa vai bater Passar de casa, vai bater